Nesta quinta-feira, cerca de 495 mil alunos de Santa Catarina começaram o ano letivo. E para saber como foi esse início das aulas, depois de tantos dias de férias, a nossa equipe visitou uma escola aqui de Florianópolis e conversou com estudantes e professores. Depois de quase três meses em casa, os alunos desta escola estavam ansiosos para voltar a estudar. Matriculados no terceiro ano, o foco agora é se dedicar para passar no vestibular. Tentar estudar os primeiros dois trimestres bastante, para no terceiro já estar um pouquinho mais livre. Pensar mais no estudo para poder fazer uma faculdade. Boa sorte. Valeu, obrigada. Em compensação, a Júlia ainda acha cedo para pensar em provas e exames. Neste primeiro dia, ela só queria mesmo reencontrar as amigas. A expectativa para este ano está grande, porque é o meu último ano na escola, o terceiro ano, então tem vestibular, tem ENEM e tudo mais. Por isso que aumenta a expectativa. E aí, a partir de agora, é só estudar? Acabaram as festas? Como é que é? Tem que conciliar um pouco, né? Dependendo do final de semana, se a gente tem livre ou não. Se tem alguma coisa para fazer, tem que conciliar as duas coisas, porque também não dá só para estudar e também não dá para só sair essas coisas. Com a Maria Eduarda, não foi diferente. A jovem acordou super ansiosa. Começou tudo de novo. E só ralar o ano inteiro. Só isso. Aqui no Instituto Estadual de Educação Maior Escola Pública da América Latina, 5 mil alunos, desde o ensino fundamental até o médio, iniciaram hoje o ano letivo. Até dezembro, serão 200 dias de aula. A escola está organizada, a escola está preparada. Vai ser um ano que a gente vai dar um enfoque bastante na questão tecnológica. Ela está muito presente na sociedade, está muito presente nos alunos, estão trazendo para a sala de aula. E a escola está preparada, está se organizando cada vez mais para proporcionar um equipamento tecnológico para que o professor possa melhor dar a sua aula. E ao contrário dos adolescentes, os pequenos passaram a manhã conhecendo a instituição. Tudo para que eles se sintam bem à vontade dentro deste novo ambiente. A gente vê eles nessa insegurança e com eles vão se adaptando. E agora, no momento, eles estão conhecendo o colégio, o colégio de aplicação. Além de conhecer o colégio, fazem novas amizades e se preparam para este ano letivo? Sim, muita amizade, muita aprendizagem também, né? Que agora eles vão começar a conhecer as letrinhas, a dar o primeiro passo na escrita, na leitura. Das 1073 escolas de Santa Catarina, 33 tiveram o início do ano letivo adiado. Algumas por causa da implantação do novo sistema do ensino médio integral. Outras porque estão em uma reforma, exatamente como esta daqui. E o início do ano letivo está previsto para o dia 20 de fevereiro. São obras que nós já iniciamos e que não conseguiram ser concluídas a tempo do início do ano letivo. Algumas já com a programação já prevista nesse sentido. Outras porque houve um ou outro atraso por questões atmosféricas, climáticas ao longo desse período. Agora, o conjunto global de mais de mil escolas vão começar normalmente, né? São questões pontuais que a gente trabalha com a comunidade escolar para que não haja nenhum prejuízo dos estudantes em relação à reposição do calendário escolar. As obras na escola Laércio Caldeira de Andrada começaram no dia 2 de janeiro e devem durar 350 dias. Ou seja, assim que os 900 alunos voltarem, vão ter que dividir o espaço com a reforma. Nós vamos trabalhar o ano inteiro em meio à obra. O que a gente está tentando fazer, e a empresa que está fazendo a obra, é terminar o mais rápido possível a parte das salas de aula, a parte em que os alunos circulam mais, para depois isolar a parte da ampliação, que nós vamos ter auditório, salas multimeio. E aí eles vão trabalhar tranquilos, sem os alunos estarem transitando em meio à obra. Essa questão do atraso do início das aulas, vai prejudicar os estudantes? Com certeza não. Nós temos tempo hábil para repor esses três dias de atraso. Esperamos que na terça-feira, estamos bem confiantes que o refeitório vai estar pronto, que os alunos vão poder ter a merenda e que nós vamos começar na terça-feira. Então estaremos atrasando três dias letivos, que serão repostos ao longo do ano. Provavelmente no recesso de julho. Mas tem gente que não acredita. Não, eu não tenho dúvida que não fica pronto. Atrasou muito para começar, deixaram passar as horas que não tinha aula, devia ter começado bem antes da reforma. E vocês podem ter certeza que não fica pronto até dia 20. Quem vai sair prejudicado? Os alunos, que vão esperar e vão atrasar no final do ano de novo, como sempre acontece.